Essas missões noturnas são cansativas. Trabalhamos até tão tarde e já vai amanhecer. Pelo menos está tudo bem no oceano. Seria ótimo voltar para o octomódulo para dormir um pouco. Ei, o que foi? Nada. Se não tem nada errado, por que está rosnando assim? Hã? Não sou eu. É a minha barriga. Acho que estou com fome. Pensando bem, a minha barriga está vazia também. E você, Pepe, está com fome? Um homem? Onde? Não, não é um homem, Pepe. Estamos só cansados e com fome. Eu estou vendo um campo de algas ali na frente. O que acham de pararmos para tomar um café da manhã? Sim, por favor. Eu estou feliz que o Victor preparou essa comida para nós. Eu também. Estou morrendo de fome. Hum, cupcakes de algas, meus favoritos. Com sabor de alcaçuz, o que eu menos gosto. Eu nunca consigo fazer essa coisa funcionar. Ops. Desculpe. Hum, geleia de algas com sabor de morango? Hum, agora sim. Eu vou querer um pouco também. Por favor, Pepe. Olhem ali. Cavalos marinhos. Pelos sete mares. Olhem aqueles dois. Estão fazendo alguma dança submarina maluca. Eu nunca vi nada assim. Vamos lá investigar. Com licença, cavalos marinhos. Eu não pude deixar de notar a dança fantástica de vocês. Ah, obrigado, cara. É uma coisa de cavalos marinhos. Nós fazemos a dança especial do amor. E mudamos de cor para mostrar o quanto gostamos um do outro. É, eu sou o Sony. Essa é a Janice. Somos os Octonautas. Eu sou o Capitão Polar e esses são Quase e Pepe. Prazer em conhecê-los, Sony e Janice. Ela não é maravilhosa. À primeira vista, eu sabia que ela era parceira para mim. Ah, Sony. Você é tão fofo. Eles parecem mesmo muito felizes juntos. Capitão, eles estão meio ocupados com a dança deles. E tudo mais. Hum, vamos voltar para o Octonaut. Tchau, Janice e Sony. Adeus, pessoal. Fiquem bem. Falta muito ainda, Capitão? Nós já estamos chegando, mas o mar parece um pouco agitado. Octomódulo chamando o Alfa A. Estamos ouvindo, Dash. Está tudo bem? Tem uma grande tempestade chegando, Capitão. Sugiro que voltem para o Octomódulo quanto antes. Obrigado, Dash. Estamos voltando agora mesmo. Polar desligando. Parem! Olhem os peixes, Marujos. Estão todos tentando se esconder. Sempre que uma tempestade se aproxima, os peixes sabem que devem ir mais para o fundo. É muito mais seguro lá embaixo. E nós faremos o mesmo. Ufa! Nosso doce Octomódulo. A tempestade vai demorar para passar. Ela é bem grande, Capitão. Olhem! É a Janice. Ela está com problemas. Pepe, ative o Octoalerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, nossa amiga cavalo marinho Janice se perdeu na tempestade. Vamos sair para salvá-la. O Alfa-A está carregado e pronto para partir. Pepe, quase para o Alfa-A. Perita, abra o Octo-Escotilho. Deixa comigo, Capitão. Segurem firme, Octonautas. Vamos ter turbulência. Essa foi forte, Marujos. Pelas minhas nadadeiras. Você está gostando disso, não é quase... É. Nada como uma tempestade no mar para fazer um pirata se sentir vivo. Vejam se avistam a Janice. Eu não estou a vendo em lugar nenhum. Lá está ela. Se segurando com a cauda. Eu vou chegar o mais perto que puder. Aí, quase. Você... Quase! Estou chegando, minha querida. Peguei você. Eu vou preparar o tanque de água para a Janice, Capitão. Boa ideia, Pepe. Obrigada por me salvar. Mas como ficou presa na tempestade, Maruja? A correnteza me arrastou. Cavalos marinhos não nadam muito bem. Nós basicamente vamos para onde a água nos leva. Pode voltar para o octomódulo e descansar até a tempestade acabar. Mas temos que encontrar o Sonny. Ele também foi arrastado pela água. Eu estou muito preocupada. Ele está prestes a ter nossos bebês. Neste caso, é melhor encontrarmos ele antes que o quê? Que o Sonny está prestes a dar a luz a nossos bebês. Eu espero que ele esteja bem. Espera. Papais não dão a luz. São as mamães que dão. Não é assim? Não para cavalos marinhos. Os papais cavalos marinhos carregam os bebês em uma bolsa especial até a hora dos filhotes nascerem. Bem, eu vou ser tio de cavalos marinhos. Janice, juro pela minha honra de octonauta que vamos encontrar o Sonny e resgatá-lo são e salvo. Olá, chamando Shellington e Dash. Vou vindo, Capitão. Olá, Capitão. Precisamos descobrir para que lado a tempestade está indo e rápido. Porque ela arrastou um cavalo marinho com ela. Sim, senhor. Deixa com a gente. Pode deixar. Capitão, a tempestade está passando pelo Recife e indo na direção de grandes formações rochosas. Eu estou mandando o mapa agora mesmo. Bom trabalho, octonautas. Vamos ver o Recife primeiro. Estão vendo ele? Ah, ainda não. Vamos ver nas pedras agora. Cuidado! E se não encontrarmos ele? Sonny, não se preocupe. Não vamos desistir. Precisamos procurar na floresta de sargaços ali no frente. Mas talvez o Alpha-A fique preso na vegetação. Então vamos sair para procurar o Sonny. Sonny! Cadê você, Marujo? Sonny! Sonny! Pelo menos a tempestade está passando. Mas onde está o Sonny? Acho que nunca vamos encontrá-lo. Olhem! Um cavalo marinho. Com licença. Você é a Genese? Quem? Eu? Não! Eu sou quase. E eu não sou um cavalo marinho. Eu sou a Genese. Genese! Graças a Deus você nos encontrou. O Sonny está quase dando a luz. Você chegou bem a tempo. Onde ele está? Por favor, me leve até ele agora. Eu sou médico. Eu posso ajudar. Bem ali. Perto das algas. Vamos, Sonny. Parabéns, Genese. É um menino. E uma menina. Ai, nossa! E outra menina. E um menino. E um menino. E outra menina. E um menino. E outra menina de novo. Ei, Genese. Sonny, eu estou tão feliz por ter te encontrado. Genese, você está bem. Venha conhecer as crianças. Nossos filhos são tão lindos. Como é que eu posso agradecê-los? Ah, não foi nada. Só mais uma missão cumprida. Como eles são fofos. Qual é mesmo o nome deles? Bom, o menorzinho é o Barney. Meu nome de urso. E o nome daquele bonitão ali também é Quase. E este é o Pepe. E essa é a irmã deles, a Quaseta. Ela é muito zapeca. E aquela fofinha. E essa é a irmã deles.